ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Motorista do transporte especial é assassinado durante o trabalho na Zona Oeste de Manaus. Polícia Federal deflagra a operação contra o tráfico de drogas no Amazonas, Pará e São Paulo. O mutirão do Procon quer facilitar a negociação de dívidas entre devedores e bancos. Polícia procura por acusado de fazer arrastão e balear um homem na Ponta Negra. E ainda cheia no Rio Negro, chuvas podem acelerar a subida das águas em dezembro. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá, boa tarde. Um motorista de um micro-ônibus acabou assassinado enquanto trabalhava. Ele fazia a rota do transporte especial e foi assaltado no Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. Everaldo Doval, de 54 anos, trafegava na Avenida Rio Negro quando reduziu a velocidade para passar por um quebra-mola. Foi quando o assaltante abordou o motorista, entrou no micro-ônibus e roubou o celular de um passageiro. O motorista do micro-ônibus só conseguiu parar o veículo depois que ele bateu neste poste de energia que acabou também acertando um muro de uma das casas aqui da rua. O ônibus vinha subindo aqui. Aí eles deram sinal para assaltar. O cara não parou, eles atiraram. Aí o cara saiu descoberto, bateu lá, só que já bateu, quando chegou lá, está morto. Everaldo foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local. Um passageiro sofreu escoriações. Os dois assaltantes fugiram por um hip-hop em direção à comunidade tiquitita. Crimes como este têm preocupado os trabalhadores deste tipo de transporte. De acordo com o presidente do Síndia Especial, todos os dias, pelo menos, cinco micro-ônibus são assaltados em Manaus. Fica difícil. A categoria hoje quer fazer um protesto, quer fazer uma paralisação. Mas nós vamos reunir isso hoje, vamos reunir para decidir o que vamos fazer primeiro. Mas infelizmente vamos fazer aí, vamos agora para o velório de um colega. Infelizmente, porque os assaltos estão acontecendo. E na tarde de hoje, a polícia apresentou os dois adolescentes envolvidos no latrocínio. Um deles foi apreendido por volta de uma hora da tarde no Beco Brasil, no mesmo bairro do crime. Nós recebemos a informação de quem seria esse menor que teria realizado, praticado esse crime. E a partir daí a equipe da DRF foi até o local e conseguimos encontrá-lo por volta das 14 horas. A polícia apreendeu um celular que tinha sido roubado de um dos passageiros do micro-ônibus. Além de um cartucho de espingarda. Já o outro adolescente foi apreendido ainda na madrugada desta terça-feira, quando estava vendendo drogas em um beco no Santo Agostinho. Ele foi o autor do disparo que matou o motorista. O comparsa dele acabou dizendo que o Patinho estava envolvido e que tinha acabado de ser preso pela ROCAM. Considerado de alta periculosidade pela polícia, o adolescente é suspeito de envolvimento em outro latrocínio aqui na capital. O Patinho já tinha participado de um latrocínio em 2016 aqui na estrada da Ponta Negra. Numa mesma ocasião, num coletivo, onde atiraram contra um motorista de ônibus e fugiram. Os dois vão ser encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito na BR-174. Foi ontem à noite, no quilômetro 958. Uma picape bateu na traseira de um caminhão frete que estava parado no acostamento. A passageira do carro, uma funcionária pública de 56 anos, morreu no local. Já o marido dela sofreu ferimentos. Ele disse à polícia que outros dois carros não baixaram as luzes dos faróis e isso dificultou a visibilidade. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas no Pará, em São Paulo e aqui no Amazonas. Alisson Mota traz os detalhes. Pois é, Mariana, toda essa operação tem o objetivo de desarticular uma rede de tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 21 mandados de prisão, 20 mandados de busca e apreensão e um de condução coercitiva. Além disso, 26 quilos de pasta base de cocaína e 5 quilos de maconha foram apreendidos durante as investigações. Mariana, toda essa investigação começou há cerca de oito meses, a partir do monitoramento de traficantes que compravam drogas de países vizinhos para serem vendidas na região metropolitana de Belém. Esse entorpecente entrava no país pela área da Tríplice Fronteira, no município de Tabatinga. Além das prisões, a Polícia Federal também pediu o bloqueio de 18 contas dos investigados para que eles não movimentem qualquer tipo de valor referente ao tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada pelas informações, Alisson. E o Tribunal Regional Eleitoral e também o Tribunal de Justiça do Amazonas ganharam na tarde de ontem o selo de ouro do Conselho Nacional de Justiça durante o encontro nacional do Poder Judiciário em Brasília. Essa é a primeira vez que os dois tribunais alcançam essa posição. A seguir, mutirão do PROCON facilita acordos de devedores com bancos e ainda a greve dos auditores da Receita Federal continua e pode afetar o polo industrial de Manaus. É já já.